E aí pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um pequeno passo a passo, algumas dicas para ajudar vocês no kettlebell snatch ou hang kettlebell snatch. Então, o movimento que a gente vai trazer o kettlebell aqui de baixo e acima da linha da cabeça. Acima da linha da cabeça. E assim por diante. Muitas pessoas, muitos alunos costumam reclamar que quando viram no kettlebell snatch, o kettlebell ele vira, bate e machuca o antebraço. Algo mais ou menos assim. Ok? Isso acaba acontecendo por algumas razões, mas principalmente por causa de falta de potência, falta de velocidade. O kettlebell snatch, ele vai ser um exercício tão mais fácil e consequentemente tão menos doloroso, quanto mais rápido tu realizar ele. Então, ele é um movimento basicamente que eu costumo dividir em três partes. Primeira parte, parte das pernas. A gente vai tirar o kettlebell do chão, sobe forte, ó, tudo através da força das pernas. Estendeu as pernas, a gente vai fazer uma pequena remada, com o cotovelo apontando para o alto. E depois a gente aponta o cotovelo para trás e vai dar um soco. É esse soco que vai impedir o kettlebell virar e bater com força no nosso antebraço. Então, o segredo, ele está exatamente nessa virada. Virou o cotovelo e dá um soco para cima. Virou o cotovelo e dá o soco para cima. Então, é bem importante a gente conseguir conectar as três partes. Perna remada, dá o soco. Perna remada, dá o soco. Para o movimento ser explosivo e suave ao mesmo tempo. Beleza, galera? Tentem fazer esse e até a próxima!